Fala galera! Galera, hoje eu enlouqueci de vez! Hoje nós viemos para dentro d'água, galera, fazer vídeo para vocês Dentro d'água, hoje nós viemos para dentro d'água Saiba que nós somos nós, né? Hoje o vídeo é dentro d'água Hoje nós vamos fazer uma pescaria, galera Uma pescaria daquelas pescaria Sabe, nós vamos matar peixe hoje para vocês verem Peixe, peixe ali, o mergulhador ali, ó Ainda não viu nada Nós comecemos agora Agora nós comecemos agora Nós não arrumemos nada ainda, né? E vocês acompanham o vídeo até o fim Até o final e até o último Que é para vocês verem se nós somos um bom mergulhadão no mundo Ou não somos, né? O cara está mergulhando ali, né? E nós, né? E eu ia filmar dentro d'água, né? Mas a minha câmera não carregou Botei ela para carregar, não carregou, né? Porque a ideia era filmar no seco e dentro d'água lá Né? Para o vídeo sair mais firme E... Pessoal Vamos, vamos acompanhar o vídeo aí Mostra aí para vocês um pouco Espetadinho Olha aí Olha aí galera Primeiro Aparecendo aqui Primeiro de hoje, né? De muitos que virais Se Deus quiser Tira daí Eita Fisgador Espetou 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 Uma cachaça Assim Para mim Sabe? Não tem galera? Escutar uma música Bebendo uma cana E matando peixe, né? Para comer depois aí E ele está lá no fundo lá Vamos ver E você vai pintar mais, né? Cadê ele? Cadê ele? Ele está borbulhando aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nós estamos apaixonados Não Nada agora? Nada Eles ainda estão por aí Então? Não E aí nós estamos na batalha, pessoal Estamos na batalha aí Traz demais, né Que o negócio hoje está pesado O solzinho não está ajudando bem Não está nomeando lá no fundo, né Porque, bom, quanto mais eu nomear Assim, melhor é, né, para nós E é nóis, galera Vamos arrochar aqui Nada Pessoal, eu já dei uma de macaco Já me atrepei Se eu caí, eu estou lascado Celular afogar aí Celular não é prova d'água não, meu celular Tem um balanço aqui também, galera O pessoal gosta desse balanço aqui Pula ali, segura assim E pula Cai lá no fundo Depois não Dá uma balançadinha O mergulhador também Gente, mais um Conseguiu matar mais um Até mais grandinho Ele já Olha aí o tamanho do bicho Ainda tem mais lá? Tem, tem mais uns 10 lá Ainda tem uns 10 lá Vamos buscar mais uns Né Nem todos os peixes Nós vamos mostrar para a galera Nós vamos mostrar só no fim do vídeo Né Só no fim Porque Para o pessoal ficar meio curioso aí, né Pensa que nós Porque agora que nós vamos matando Uns Quantos anos que tem aí? Sete Uns sete já Né Mas até agora nós só mostramos dois Então Vamos mergulhar Vamos mergulhar E o mergulhador está ali O mergulhador está ali Enquanto isso eu vou cantando uma música aqui para vocês Eu vou fazer uma rima aqui para vocês Enquanto isso eu estou pescando aqui no mar Os outros estão curtindo bebendo cerveja E eu estou aqui afim de beber também Mas eu não posso fazer nada Porque Não tem como eu ir beber agora Que eu estou pescando Né Eu estou com medo de cair daqui do sacaiado Eu vou ver se me atrapalha Eu já Eu 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 os peixes assim a gente vê porque gente às vezes a gente dá uma sujada assim galera, aí o peixe que está lá corre para cá, aí o cara da física não? então nós vamos lá no último olha galera fim da picada não deu muito certo a pescaria só pegamos esses daqui nós temos um velhão aqui um piranga velhão aqui certo? tem um piranga velhão aqui e também nós já vamos porque nós temos outras coisas para resolver certo?